Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a análise da tenda. Uma operação que eu fiquei bem surpreso positivamente, achava que ia ser consideradamente pior, a operação, ela opera na construção civil de baixa renda, muito focada no Casa Verde Amarelo ou Minha Casa Minha Vida, como você preferir chamar, o antigo Minha Casa Minha Vida, hoje com uma operação também inicial, incipiente de off-site, chamada LEA, onde ela faz casas até 47 metros quadrados, explorando ali a possibilidade, eventualmente, de talvez começar a fazer 55 metros, mas a princípio casas bem pequenas, ela faz a fabricação dessas casas numa fábrica e aí a montagem dessa casa é feita no site, efetivamente, on-site, mas a construção não é feita no padrão que a gente está acostumado de construir direto no site, no lugar, no terreno. O operacional financeiro pressionado, o que é mais do que esperado, dado o aumento dos custos de construção, que ficam evidentes ali pelo aumento do INCC, o Índice Nacional de Construção Civil, sem condições de repasse integral de preços, especialmente trabalhando nessa faixa mais baixa, e tendo ali um delta preso pela questão de limite de financiamento até um certo nível pelos planos da FGTS, acaba pressionando a margem bruta e, por conseguinte, os resultados um delta. Os lançamentos e vendas em níveis bem positivos, se a gente considerar esse momento um pouco mais tenso para ela, a consistência ali na capacidade de operar é algo bem positivo e com aumento forte do VSO, das vendas sobre ofertas, que nada mais são do que a velocidade de venda dos empreendimentos ali, mesmo com repasse de uma quantidade considerável do aumento dos custos. Para mim, surpreende positivamente essa parte. A curva de margem bruta ajustada denota ali a pressão, especialmente nesse período mais recente, a margem vem em queda. Não vejo como permanente, então acho que eventualmente isso daqui deve retomar níveis mais naturais ali, mais históricos, mais próximos da média histórica da empresa. Antes da análise, eu achei que fosse ser bem mais negativo isso daqui. E, como eu digo, de fato, fui surpreendido positivamente. Isso, essa margem, mesmo com o aumento dos preços, como a gente pode ver na tela, que, como dito, mostra ali que a gente não teve um repasse integral desse aumento dos preços. A gestão se mostra disposta a continuar o repasse do aumento dos preços, tentando aumentar a margem, agora com uma redução de VSO, de venda sobre oferta, de velocidade de venda esperada, mas ainda assim a gestão vê como mais importante, uma retomada nas margens do que propriamente a velocidade de venda. Eles têm uma velocidade bem forte, especialmente considerando o nível da faixa de preço dos imóveis. Vale pontuar que essa margem não conta com a Leia. Eu acho justo, dado que é uma parte incipiente da operação. A gente vai ter mais informação ali para frente, mas basicamente a operação da Leia ainda está muito, muito inicial. Muito ainda um inicial do motor de crescimento. A abertura da margem full, da margem completa, para quem tiver interesse em dar uma olhada ponto a ponto, a gente vê que a margem fica consideradamente menor ali quando a gente considera a Leia, na faixa de 17, alguma coisa. Outro ponto positivo é a operação gerando lucro, mesmo durante esse momento mais pressionado. Isso é sempre interessante. A operação tem firmado mais a posição no setor de baixa renda. Outras operações como a MRV, que a gente tem em carteira, tem diversificado. Eu vejo essa diversificação como positiva, mas isso garante um ganho de market share para a tenda, que possivelmente coloca ela em um bom posicionamento para o futuro. Então acaba sendo positivo, dado que ela começa a ter uma competição cada vez menor aqui, pelo tamanho, pela proporção que ela tem, ela acaba se beneficiando consideravelmente disso. O investimento na operação off-site, eu também acho bem interessante. Está informações aí na tela. Primeiro empreendimento lançado e bem recebido, com aproximadamente 50% do empreendimento vendido em um mês. Ainda emcipiente, a montagem da fábrica ainda em andamento, quando da teleconferência, durante o período da teleconferência, não estou acompanhando para ver se foi feita a fábrica ou não, mas nessa época ainda estava. E ainda esperado, 300 a 400 milhões de reais investidos até 2024, para que justamente isso daqui comece a querer se pagar como operação. Tanto de capex quanto de opex. Tanto de capital expenditure como operational expenditure. Então, gasto para rodar a operação e gasto em investimento de maquinária e por aí vai. Eu vejo como uma possibilidade interessante de motor de crescimento. Então, acho que de fato, esse movimento aqui deles é bem positivo. Casado ali com um aperto de margem, mas menos do que eu imaginava, acaba deixando a operação bem ok. A operação, como eu disse, então, ok. Está alinhada para uma retomada. Motor de crescimento bem interessante. Deve dar aí um espaço para a gente imaginar essa operação médio e longo prazo. Especialmente sentindo aí o que vai acontecer com os próximos empreendimentos desse tipo. Eu acho que é algo para a gente avaliar. A gente não sabe exatamente como o mercado brasileiro vai receber isso daqui. Quando eu falo de larga escala, mais do que isso. Não sabe também muito a fundo como positivo vai ser a capacidade de rodar essa operação para ela. Mas eu acho que é algo para se observar. E mais, porém, desculpa, porém, mas o mais, a evolução do preço do ativo versus os pares que estão no portfólio. Levando em conta o posicionamento e a operação financeira me fazem optar pelos ativos de carteira. A gente pode ver que ela tem um desconto frente a eles, mas o desconto não é suficiente para justificar na minha cabeça tanto o posicionamento como a MRV mais diversificada, a Cirela mais alta renda, Melnick vinculada a um mercado diferente, específico, lá da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, me fazem justamente ver mais interesse nos ativos do portfólio, que também estão extremamente descontados. Eu vou observar a evolução da operação, mas nesse momento não tenho interesse. Da dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar o bolso opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até amanhã. Valeu, galera!